Então, aula 5, operadores da mecânica quântica. Agora, nós vamos falar da operacionalidade da mecânica quântica. Como é que a gente faz para extrair informações da superposição quântica e da onda de matéria ou onda de De Broglie? Vamos falar do operador momentum. O que é o operador momentum? Vamos ver como é que a gente chega a ele. A função de onda de De Broglie, ou onda de De Broglie, ela é dada por essa expressão, que a gente está cansado de ver, que é uma onda plana se propagando na direção do X positivo. O momento dessa partícula é esse aqui, o H cortado K. Então, pessoal, qual é a lógica? Eu preciso arrumar uma maneira, eu preciso arrumar uma maneira de extrair essa informação dessa função. Eu preciso arrumar uma maneira de perguntar para a minha função de onda. Na função de onda, qual é o momento da partícula? E ela vai me dar como resposta isso aqui, porque esse é o momento da partícula. Porque isso foi postulado por De Broglie. Então, a pergunta é, como a gente vai fazer isso? A gente poderia ficar aqui testando várias coisas, mas a gente já pode testar esse aqui, pessoal. H cortado dividido por I. Vamos nos lembrar que o I, ele é um número imaginário, então ele é a raiz de menos um. E I é a raiz de menos um, tá? É um número imaginário. É um número, tá? Eu expliquei lá na aula de números complexos. Então, o que eu quero saber? Eu quero, a partir da função de onda, eu quero extrair essa informação, que momento é igual a H cortado K. Então, eu vou usar esse operador. Tudo bem? Vou apagar aqui tudo. Tudo que nós vamos fazer? Vamos pegar esse operador e vamos aplicar nessa função. Esse operador, o que ele faz? Ele deriva a função com relação a X. E aí, vamos nos lembrar que no argumento aqui, só tem X multiplicando o K. E aí, vamos escrever aqui, então. Repete o operador e aplica ele na função. O que acontece quando esse operador derivado aplica na função, pessoal? Quem está multiplicando o X, K, então fica assim, ó. Aqui fica igual a I. Desculpa. Já tem aqui um H cortado dividido por I. Aí, quando a derivada aplica nessa função, o I, K, que está multiplicando o X, ele cai aqui na frente e a exponencial repete. A exponencial repetir é o mesmo que repetir o Psi. Então, uma coisa simples. O I cancela com o de cima, fica H cortado K. Então, H cortado K, quem é H cortado K? É o momento P. Então, você coloca P vezes Psi. Então, esse operador, então, esse operador, então, esse operador, de fato, quando ele atua nessa função, ele me dá esse momento como resposta. Tudo bem? Então, o que nós temos? De um lado, nós temos um operador atuando numa função. Do outro lado, nós temos um número, porque esse aqui é um número. E, com isso, a gente consegue extrair essa informação da função, da onda de De Broglie, ou função de onda de De Broglie. A gente consegue extrair essa informação. Ou seja, nós vamos extrair informações da função de onda aplicando operadores lineares nela. Então, é para isso que nós vamos trabalhar com essas funções de onda. Então, aqui nós já temos o nosso operador momento lineal. Então, nós vamos escrever assim, P, esse é o operador momento. Como ele é um operador, a gente coloca ele com flecha em cima. Ele é H cortado, dividido por I, DDX. É assim mesmo que a gente escreve, tá? Porque o operador vai atuar numa função. Então, ele é uma derivada, DDX. E o que a gente faz? P chapéu aplicado no Psi vai dar P sem chapéu, que é um número Psi. Quando isso aqui é verdade, quando acontece isso, nós dizemos que a Psi é um autoestado com alto valor P. É aquela ideia de alto vetor e alto valor, né? Tá? Aqui nós vamos chamar o alto vetor de alto estado. Então, a Psi é um autoestado. Então, ó, a Psi é um autoestado. Vou fazer aqui. A Psi é um autoestado e o P é um autovalor. Tudo bem? Então, olha só que interessante. isso acontece quando quando Psi é um autoestado de momento definido, tá? Então, o que seria um autoestado de momento definido? A Psi descreve uma partícula. É a função de onda de De Broglie. A função de onda de De Broglie sem ser a superposição. A função de onda de De Broglie essa aqui, ó, essa função de onda de De Broglie ela é uma função de onda que descreve uma partícula com um momento bem definido. K, tudo bem? Quando isso é verdade a gente diz que a gente diz que Psi é autoestado de Psi, tudo bem? Então, não haverá incerteza nessa medida porque o momento dela vale K, tudo bem? Não haverá incerteza nessa medida porque a gente sabe qual é o momento da partícula que é P ou conseguinte a gente também sabe qual é o número de onda que é K.